Você na cama deitada Depois de depilar, da pernas lindas bronzeadas prontas pra massagear Depois de ter se banhado com os cabelos molhados prontinhos pra trançar Meu Deus, o que que é isso? Você sozinha é um desperdício Tô doidinho pra te amar Meu Deus, o que que é isso? Ao ver tudo isso, tô doidinho pra te amar Tô doidinho pra te amar Você na cama deitada, toda linda perfumada, um desenho de mulher Depois de depilar, da pernas lindas bronzeadas prontas pra massagear Depois de ter se banhado com os cabelos molhados prontinhos pra trançar Meu Deus, o que que é isso? Você sozinha é um desperdício Tô doidinho pra te amar Meu Deus, o que que é isso? Ao ver tudo isso, tô doidinho pra te amar 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 Tô doidinho pra te amar